Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, ENEM e Concursos Públicos. Continuando com a resolução das questões de matemática e suas tecnologias do ENEM 2021. Primeira aplicação, segundo dia, caderno amarelo. Vamos resolver a questão número 167. Observem a numeração correspondente às demais versões do ENEM 2021, versão azul, cinza e rosa, informando a todos que as inscrições para o ENEM 2022 se estendem até o dia 21 de maio de 2022. O pagamento da taxa de inscrição será de 10 de maio a 27 de maio. Solicitação de atendimento especializado, período de 10 de maio a 21 de maio de 2022. O resultado da solicitação de atendimento especializado será publicado no dia 7 de junho de 2022. Período para solicitação de tratamento pelo nome social, de 23 de junho a 28 de junho. O resultado da solicitação de tratamento pelo nome social será publicado no dia 5 de julho de 2022. Atenção, a aplicação do ENEM 2022, previstos para os dias 13 de novembro e 20 de novembro de 2022. Então, vamos para a resolução da questão número 167, que é uma questão de interpretação de gráfico. Um casal está planejando comprar um apartamento de dois quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de dois quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequência dos preços de venda dos apartamentos dessa lista em mil reais, na qual as faixas do preço são dados por... Então, nós temos aqui as faixas de 300 a 400, 400 até 500, 500 até 600, 600 até 700, conforme vocês observam aqui no gráfico. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de dois quartos neste bairro, publicados em sua página, tem preço de venda inferior a 550 mil reais. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Com base no gráfico obtido, o menor preço, P, em mil reais, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, é uma questão de interpretação de gráfico com conceito de medida de tendência central. Então, vamos para a resolução da questão. O menor valor que garante, pelo menos 50% dos apartamentos têm preços inferiores a P, corresponde exatamente ao valor mediano desses 105 apartamentos. Como 105 é um número ímpar, para nós obtermos exatamente o apartamento que se encontra no valor mediano desses cinco apartamentos, nós devemos fazer o seguinte, 105, o número de apartamentos, mais 1, dividido por 2, dá 106, dividido por 2, que dá 53. Então, o apartamento que está de acordo é o apartamento 53. Ou seja, ele está, se vocês observarem, observem, na primeira gráfica, o primeiro gráfico, 5 apartamentos, aqui tem 10, dá 15, aqui tem 5, já temos 20, a frequência acumulada, aqui temos mais 15, então, já nós temos 35, e aqui nós temos 55. Então, o apartamento que está, o apartamento 53 está exatamente no intervalo de 700 a 800. Observe que aqui é fechada à esquerda, aberta à direita. Então, nós concluímos que 800 é o menor valor de P, que é exatamente o limite superior que aqui é fechado. Portanto, a alternativa é a letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas, visando o ENEM 2022. Se você gostou, dá um like para dar uma força para o meu canal. Isto é muito importante. E vocês que estão estudando para o ENEM 2022, acessem a playlist Revisão ENEM 2022. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão todas as questões de 2021, primeira aplicação e reaplicação, devidamente resolvidas e comentadas. Espero que tenha gostado e até as próximas.